Vista a presença remota dos deputados Duarte Bechir, deputado Zé Reis e deputado Bruno Engler. A presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sub-inscrição. Antes de iniciarmos os nossos trabalhos, convido a todos a fazermos uma oração para que o nosso dia seja mais abençoado ainda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Com o nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém, Senhor. Antes de iniciarmos a nossa reunião propriamente dita, eu quero fazer dois registros. o primeiro é do falecimento do engenheiro nuclear e físico Luiz Pingeli, que durante muito tempo foi presidente da Eletrobras e deu a sua contribuição para que essa se tornasse uma grande empresa brasileira e que deu muitos resultados e agora está dando melhores resultados ainda. E também eu quero registrar aqui com muita dor no coração o falecimento na última semana da minha sogra, Maria Regina Libório Signorini, mãe da minha esposa, avó dos meus dois filhos. e ela deixou quatro filhas, seis netos e três bisnetos e teve uma vida dedicada à educação, porque foi professora por muito tempo e nos últimos tempos teve momentos difíceis e foi chamada para estar ao lado do Senhor. Ela que é natural do estado da Bahia, mas escolheu Minas Gerais para ser a sua terra do coração e aqui viveu todos os seus dias. Então eu registro o passamento da dona Regina, minha sogra querida, e rogo a Deus que a tenha no melhor dos lugares, porque ela é merecedora. Merecedora como mãe, como avó, como educadora que foi e como minha sogra. E em memória dos dois aqui citados, a minha sogra e o senhor Luiz Pinguele, eu peço, eu determino um minuto de silêncio por ser regimental. Obrigado. 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 Esta reunião se destina a debater a Lei Federal nº 14182, de 12 de julho de 2021, que dispõe sobre a desestatização da Empresas Centrais Elétricas Brasileiras, Eletrobras, suas repercussões e as possibilidades de atração de investimentos para o setor elétrico no Brasil e no Estado, e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Para a sequência e ao final a conclusão dos trabalhos dessa comissão, a presidência designa como relator da comissão o deputado Guilherme da Cunha e designa também como relator parcial de cada tema e de cada estatal aqui debatida e discutida o deputado Bruno Engler. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimentos de minha autoria. Razão pela qual passo a presidência dos trabalhos para o deputado Bruno Engler. A primeira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento... Deputado Bruno Engler. Parece que está havendo algum problema de conexão. Então, passo a presidência... Passo a presidência dos trabalhos para o deputado Duarte Bechir para a apreciação e votação dos requerimentos da autoria dessa presidência. Parece que está havendo algum problema de conexão. Deputado Duarte Bechir, está ouvindo? Está ouvindo? Deputado Duarte, está conectado? Está nos ouvindo? Perfeitamente. Estou ouvindo. Deputado, passei a presidência... Está me ouvindo, presidente? Sim, estou ouvindo. Passei a presidência, a vossa excelência, porque serão apreciados os requerimentos de minha autoria. Ok, faça a leitura, presidente, por favor. Obrigado, deputado. Excelentíssimo, senhor presidente da Comissão Extraordinária das Privatizações. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhada à Secretaria de Estado de Governo, se agora pedir de providência para que informe essa comissão sobre o ato de aquisição ou alienação da participação do Estado ou de suas empresas em capital de empresas privadas, tão logo sejam efetivados. A votação será feita em conjunto. É, eu vou fazer a leitura de todos, se vossa excelência se permitir, e votaremos em bloco. Perfeitamente. Perfeitamente. Se alguém quiser destacar algum, que faça o destaque. Deputado que se subscreve requer a vossa excelência nos termos do Regimento Interno, seja encaminhada ao diretor-presidente da Companhia Energética de Minas Gerais, pedido de informações sobre os motivos que levaram à venda da participação dessa empresa na Renova Energia S.A. Deputado que se subscreve nos termos do Regimento Interno, requer seja encaminhada ao secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, pedido de informações sobre a presença específica de cláusulas contratuais disciplinando a responsabilidade civil do concessionário nas hipóteses de danos aos usuários da via nos contratos anexos aos editais do atual programa de concessões rodoviárias. Deputado que se subscreve requer nos termos do Regimento seja realizada visita à Secretaria de Estado de Infraestrutura no município de Belo Horizonte para obter esse crescimento sobre o programa de concessões rodoviárias, bem como sugerir medidas para a redução da desigualdade regional da infraestrutura rodoviária do Estado. O deputado que se subscreve requer a V. Exª, nos termos do Regimento, seja realizada audiência pública para debater o processo de concessão do sistema rodoviário da BR-381-262-MG Espírito Santo. São estes os requerimentos, Sr. Presidente? Ok. Estão em votação os requerimentos de autoria do deputado presidente Coronel Sandro. Os deputados que votem favoravelmente para a maniça como se encontram ou que votem contra que se manifestem. Declaro, Sr. Presidente, aprovado por unanimidade os requerimentos de V. Exª, para quem retorna à presidência dos trabalhos. Obrigado, deputado Duarte Bechir. Então, vamos dar sequência aos trabalhos. Consulta aos deputados se há alguma matéria a ser apresentada, além dos requerimentos. Não com a negativa. Ok. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública. A presidência registra a presença remota do convidado, Sr. Fernando Antônio Ribeiro Soares, assessor da presidência da Eletrobras, representando Rodrigo Limpe, nascimento, presidente das Centrais Elétricas Brasileiras S.A. da Eletrobras, a quem nós cumprimentamos e agradecemos a gentileza de estar conosco aqui hoje. Antes de passar a palavra à vossa senhoria, eu consulto aos deputados presentes, quais sejam Guilherme da Cunha, deputado Duarte Bechir, deputado Bruno Engler, se querem fazer alguma consideração inicial antes de passarmos a palavra ao convidado. Eu peço licença à vossa excelência, eu estou em trânsito nesse momento para me retirar da reunião, desejando a todos uma boa reunião, presidente. Muito obrigado, deputado Duarte Bechir, boa viagem e obrigado por ter dado o coro aqui na nossa audiência para aprovação dos requerimentos. A disposição sempre. Obrigado. Dando sequência, mais uma vez, reitero aqui os nossos agradecimentos à gentileza da Eletrobras e da presidência do senhor Rodrigo Limpe, que carinhosamente atendeu o nosso convite e nos possibilita agora ouvir o assessor Fernando Antônio Ribeiro Soares sobre a Eletrobras, a atual situação em que se encontra o processo de privatização e outros detalhes que são inerentes a isso que nós estamos vivendo no momento, senhor Fernando. Lembrando que, pela primeira vez, acredito em uma Assembleia Estadual, tem uma comissão extraordinária que trata de temas específicos da privatização. Então, a gente tem muito a aprender com os processos que já ocorreram, eventuais equívocos que foram corrigidos, enfim, para fazer um somatório aqui de aprendizado para que, chegando à conclusão de que em Minas nós devamos fazer uma privatização, que, se depender de mim, acontecerá, a gente possa fazê-la com o melhor resultado possível e com o mínimo de erros possíveis. Então, dessa maneira, passo a palavra à vossa senhoria para que possa fazer o seu pronunciamento e nos brindar aqui com os seus conhecimentos. Obrigado, presidente, coronel Sandro. Em nome de vossa excelência, eu cumprimento todos os demais deputados presentes a essa comissão extraordinária de privatizações, aos próprios funcionários da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e todos os ouvintes que nos escutam e nos assistem nesse momento. O presidente Rodrigo Limpe, infelizmente, ele não pôde estar presente, pediu que eu o representasse. Como o senhor disse, eu sou o Fernando Antônio Ribeiro Soares, sou assessor dele, assessor da presidência da Eletrobras, eu sou funcionário de carreira do Ministério da Economia e por hora estou cedido à Eletrobras para atuar devidamente no processo de capitalização da empresa. Eu acho o que o senhor falou agora, presidente, extremamente relevante a questão da discussão das privatizações, ela tem que se dar em nível federal, mas tem que transbordar, sim, para o nível estadual e para o Distrito Federal, eu acho que isso é fundamental. Se o senhor assim me permitir, eu vou fazer uma discussão em tese da privatização, depois eu posso fazer uma discussão do caso concreto da Eletrobras no tempo que me for possível, mas eu acho de grande importância a constituição dessa comissão e entrar nesse debate. Eu acho que a sociedade brasileira precisa, e mineira no caso, precisa de mais informações sobre o assunto. E se me permite um comentário de fulcro pessoal, o atendimento a essa comissão me dá mais alegria ainda, por apesar de já residir aqui no Distrito Federal, como eu falei, sou servidor público federal há bastante tempo, meus laços com esse Estado são imensos, eu sou mineiro de Belo Horizonte, então é uma satisfação tremenda estar com os senhores. Então, esse é o motivo da alegria. Durante a minha trajetória profissional, eu mexi muito com empresas estatais e com processos de privatização, de estatização, de investimento, e tenho certeza que isso é muito mais relevante do que uma opção política, se você é a favor ou contra a privatização, se você é a favor ou contra empresas estatais. Eu acho que a gente tem mandato legal emanado principalmente pela Constituição Federal, toda vez que eu vou discutir qualquer assunto, e a minha visão é uma visão mais econômica, dada a minha formação, mas mesmo tendo essa visão econômica, o manto da lei está por trás disso tudo. Então, a minha visão econômica só me é permitida se aquilo está definido em lei ou na lei maior, que é a nossa carta Constituição Federal. Então, eu vejo o contorno legal e depois eu analiso um determinado processo de privatização, concessão, estatização no geral. E, às vezes, até altera a lei para permitir que isso seja feito, que nós vamos discutir agora, no caso concreto, daqui a pouquinho. Mas, na minha fala, presidente, eu disse, então, que o primeiro passo é analisar a Constituição Federal. A Constituição Federal, no artigo 173, ela determina que a Constituição de empresas estatais, ou seja, a atuação do Estado enquanto empresário, a atuação direta do Estado na economia, ela só pode ocorrer debaixo de duas perspectivas ou duas características. Ou se tiver as duas, não tem problema, tem que ter uma, pelo menos uma. se aquela atividade representar a segurança nacional ou se aquela atividade atender a um relevante interesse da coletividade. Relevante interesse da coletividade, a gente pode dizer que é atender a um, algo, algum bem, algum serviço que é de interesse da população brasileira, da população mineira. traduzindo isso, grande interesse da coletividade, trata-se basicamente de eu ter uma empresa estatal para a execução de uma política pública. E por que você precisa de uma empresa estatal para a execução de uma política pública? Principalmente porque ou aquele bem ou serviço não é ofertado pelo mercado ou não é ofertado em condições suficientes pelo mercado. portanto o Estado na sua o seu papel de atender aos anseios e desejos da sociedade ele pode constituir uma figura jurídica que é uma empresa estatal para prestar aquele determinado tipo de bem ou serviço. Então são essas as únicas duas formas admissíveis de intervenção direta na economia ou seja intervenção estatal na economia de empresas estatais no Brasil conforme a nossa constituição. Então na hora que eu vou constituir uma empresa e necessariamente a constituição também diz que essa constituição dessa empresa tem que ser por lei ou seja autorizado pelas assembleias ou pelo congresso nacional o que eu tenho que ver? Qual que é o atendimento aqui que eu tenho? Segurança nacional e interesse da coletividade mas isso no momento da criação da empresa mas a questão é que eu tenho empresas com 10 20 30 40 50 60 anos ou mais e aquelas condições de mercado que diziam que naquele momento quando ela foi constituída era segurança nacional ou e ou interesse da coletividade não necessariamente vão subsistir depois de 50 anos porque as condições de mercado as condições da economia o dinamismo da economia pode nos trazer que uma uma determinada atividade que era de interesse da coletividade que era fundamental a entrega de um serviço público para a sociedade não é 20 30 40 50 anos depois no nosso caso concreto eu estou falando da Eletrobras estou falando de uma empresa que foi erigida há 60 anos atrás que tinha uma outra figura no sistema elétrico brasileiro outra característica no sistema elétrico brasileiro e você precisava de um ente inclusive um ente federal para fazer toda essa integração do país e começar a constituir o sistema integrado nacional começar coisa que só foi acontecer efetivamente nos anos 90 nos anos 2000 mesmo assim já é coisa de 20 anos atrás e naquele momento de fato a Eletrobras era muito necessária para instalar aquela infraestrutura no país perfeito queria atender o interesse da coletividade para integrar o país e dar energia a todos os rincões do nosso país inclusive a nossa Minas Gerais após esse período o que acontece você tem que ver não só no setor elétrico como qualquer setor posso dar o exemplo do setor da telecom se o senhor assim permitir daqui a pouco que é uma análise semelhante também o que você faz de tempos em tempos você deve avaliar se aquela empresa estatal ainda continua exercendo uma política pública ou se aquela política pública já pode ser plenamente atendida pelo mercado é importante fazer essa análise não só para a Eletrobras mas para qualquer empresa estatal a meu ver e aí o que você faz você começa a analisar o setor então analisando se o setor elétrico brasileiro que é o caso desta reunião da comissão especial a gente percebe que o setor elétrico brasileiro já teve um grande desenvolvimento tem uma grande participação de empresas nacionais e estrangeiras no setor elétrico brasileiro estrangeira só para dizer a origem porque elas são todas brasileiras porque tem um CNPJ brasileiro gera imposto e emprego no Brasil que isso que é o fundamental então você tem uma série de competidores uma série de empresas tanto no setor de distribuição quanto transmissão quanto geração percebe-se que o setor amadureceu nessa linha nos idos dos anos 90 ao final dos anos 90 foi constituída a agência nacional de energia elétrica anel que eu não teria dúvida de dizer que se não a melhor é uma das melhores agências do setor dos setoriais que nós temos no Brasil e presidente se o senhor me dizer até quando que eu posso ir também eu vou continue tá posso ir tá não tem problema do relógio que eu escutei falando sobre o relógio aí não 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 tomando meu tempo estou tomando tempo senhor conversa paralela aqui pode fique à vontade eu peço desculpas doutor Fernando quem falou fui eu que isso e é um sistema que a gente tem aqui que travou aí a imagem travou pra gente mas o senhor continua aparecendo a sua apresentação tá sendo muito bem-vinda sou deputado Guilherme da Coelho peço desculpas pela interrupção de maneira nenhuma eu que não quero atrapalhar o script dos senhores e os tempos a mim determinados eu sou um sujeito disciplinado e aí voltando então o que a gente tem que fazer tem que analisar o setor e ver se ele já tem o desenvolvimento necessário se ele já tem a regulação necessária se for um caso de infraestrutura como setor elétrico telecomunicações transportes porto aeroporto e sim a nossa agência reguladora setorial foi constituída nos anos 90 e ela já tem 20 anos de amadurecimento até mais de 20 anos de amadurecimento e ela já tem capacidade de fazer essa regulação setorial claro sempre temos que evoluir sempre temos que aprender mas quando o setor se transforma num setor maduro igual o setor elétrico é o momento de eu fazer uma transformação o estado não desaparece desaparece o estado empreendedor o estado empresário e surge o estado regulador e por que isso é relevante porque o estado regulador ele é mais barato do que o estado empresário a manutenção de uma agência reguladora é mais barata que manter o estado empresário e por que Fernando você está dando tanta relevância disso é porque os anseios da sociedade são tantos que vai desde a questão das despesas previdenciárias que aqui no governo federal como nos governos estaduais é um problema os anseios no que tange a saúde a educação a segurança pública sem dúvida nenhuma eu leigeria esses três elementos centrais a segurança pública a educação e saúde sem dúvida nenhuma sem contar o que eu falei a folha previdenciária a folha de pagamento do pessoal do executivo legislativo e judiciário também toma uma grande parte dos orçamentos federal estadual e municipal então nós temos que fazer escolhas então no momento que eu faço uma escolha dessa que eu estou falando assim não eu vou fortalecer a agência que tem um custo mais acessível que permite deslocar outros recursos para outras áreas extremamente relevantes como educação e saúde e aí eu posso pensar na privatização da empresa que no caso aqui é o setor elétrico mas essa tese que eu estou construindo vale deputado vale senhor presidente para análise de qualquer empresa estatal como eu falei hoje eu estou trabalhando na capitalização da eletrobrasa mas já trabalhei em outros processos de desestatização então o setor elétrico brasileiro a nosso veja é um setor maduro já é devidamente regulado pela ANEL tem a participação do operador nacional do sistema também nesse processo regulador eu tenho os planejamentos de longo prazo para o setor o que a gente tem que fazer é agora dar capacidade para a execução desses planos de longo prazo a gente tem que atrair os recursos necessários para fazer esses investimentos e pensando-se nas mudanças que nós estamos tendo no setor elétrico mas especificamente falando do setor hidrelétrico nós temos um potencial hidráulico em Minas Gerais gigantesco é muito relevante o setor elétrico está mudando a característica aquela água disponível nos reservatórios que eu tinha há 20, 30, 40 anos atrás ela não está tão mais disponível um elemento que a gente pode discutir senhores deputados e eu tenho que ter uma nova conformação do setor elétrico estou desprezando o setor a parte hidráulica em absoluto só que tem que eu tenho certeza absoluta que ele tem que ser ele tem que ser complementado ele tem que ser complementado por por outras fontes de energia e aí se forem as renováveis tanto melhor que ainda resolveria um problema ambiental mas para isso eu preciso de que? investimento eu preciso de recursos financeiros e hoje claramente seja a União seja o Estado de Minas seja os demais Estados infelizmente a gente tem uma baixa capacidade fiscal de fazer os investimentos que a gente precisa em infraestrutura por isso a atração do setor privado principalmente nos segmentos de infraestrutura eu diria que é condição sine qua non para você gerar esse insumo necessário ao desenvolvimento de qualquer setor imagina Minas Gerais a gente tem um grande histórico só para citar alguns não vou ser aqui exaustivo a agropecuária em Minas é simplesmente fenomenal extremamente importante o setor extrativo mineral a mineração a transformação de alimentos derivada dessa fungência agropecuária que Minas tem e bem como também a transformação mineral podemos falar do setor siderúrgico setor metalúrgico mineiro e fora outros setores que nós temos o setor de serviço como em todo o país está crescendo crescendo bastante aí eu pergunto aos senhores queremos tão logo que o Brasil saia dessa condição ainda difícil que a gente está sobrevivendo de uma crise fiscal associada também a uma pandemia e volte a crescer 3, 4% ao ano seria seria não será fantástico para isso eu vou precisar de insumos insumos essenciais insumos associados à infraestrutura eu diria que energia sem dúvida nenhuma é um desses insumos essenciais aí eu pergunto a União ou o Estado de Minas ou o Estado de São Paulo ou o Estado de Rio de Janeiro qualquer Estado mas a União hoje tem a capacidade de fazer os investimentos necessários no setor elétrico para ofertar a energia necessária para um crescimento de 3, 4, 5% ao ano eu acredito que infelizmente não não é nem que eu não queira eu não tenho eu tenho outras pautas na sociedade como eu falei tem a pauta previdenciária tem a pauta da folha de pagamento dos empregados públicos tem a pauta da saúde da educação e da segurança a tria de ouro a meu ver então eu tenho uma série de atividades que são muito essenciais até as políticas sociais os programas assistenciais que infelizmente são muito necessários eu digo infelizmente que eu preferiria que as pessoas não precisassem se tivesse um emprego era isso trocando em miúdos não que eu seja contra a política social muito pelo contrário sou completamente favorável mas eu prefiro que a pessoa tenha o emprego então eu preciso também do dinheiro para a política social então eu não conseguiria hoje enquanto Estado investir em infraestrutura aí eu chego à condição que eu estou na decisão da privatização da Eletrobras que veio pela edição da lei 14182 do ano passado de 2021 que dá as diretrizes para a privatização da empresa também é normal a edição de uma lei para privatizar uma empresa não necessariamente toda empresa precisa mas no caso da privatização da Eletrobras era necessária para dar os contornos dada a magnitude o tamanho da empresa e ela foi aprovada no passado pelo Congresso Nacional estamos agora desenvolvendo a privatização eu digo que essa privatização da Eletrobras é muito relevante porque a Eletrobras apesar de uma magnífica empresa uma capacidade de mão de obra de recursos humanos é excepcional ela precisa crescer ela precisa manter ou até mesmo tentar aumentar seu market share e dada a sua baixa capacidade de investimento dos últimos anos ela está nem tanto na transmissão mas na geração de energia ela vem perdendo participação no mercado brasileiro então ela é importante como um grande competidor nacional na geração e na transmissão de energia então nós precisamos robustecer a Eletrobras por meio da sua capitalização para atrair os recursos necessários seja tanto do investidor privado ou que esse investidor privado tenha capacidade de endividamento junto ao sistema bancário para aumentar consideravelmente o nível de investimento da Eletrobras e que ela possa se manter grande e mesmo aumentar seu papel dentro do setor elétrico nacional e além disso com esse investimento que numa capitalização a gente e aí sim com uma maioria privada ela não vai ser totalmente privada mas uma maioria de capital privado nós acreditamos que a gente consegue atrair esses recursos necessários para aumentar os investimentos e basicamente triplicar os investimentos da Eletrobras para que ela possa com isso manter a sua participação no mercado e ampliar e com isso fechar o ciclo naquilo que eu falei que era relevante que é o que o setor elétrico gerar a energia necessária para bancar um crescimento de 3, 4, 5% ao ano que todos nós desejamos para melhoria de vida de toda a população brasileira que é o que a gente mais pode desejar um crescimento com equilíbrio de preços com inflação baixa e um crescimento gerador de emprego e renda para o povo brasileiro senhor presidente eu não gostaria de tomar mais o tempo do senhor com a minha fala inicial mas por outro lado eu estou aqui e me coloco em nome do presidente da Eletrobras presidente Rodrigo Limpe inteiramente a dispor dessa comissão para dar as respostas o debate enfim fazer o que o parlamento faz que é debater junto aos senhores a privatização da Eletrobras do setor elétrico ou a privatização como um todo se os senhores assim o desejarem e eu tiver conhecimento para conseguir responder aos senhores eu agradeço muito a oportunidade e é um prazer estar aqui com os senhores obrigado senhor Fernando eu fico muito feliz de saber que o senhor é mineiro também de Belo Horizonte e que também tem essa percepção de que o Brasil não pode deixar o mercado afastado dessas principais atividades principalmente geração transmissão de energia no caso Eletrobras porque o poder público realmente não tem a capacidade de investimento que o nosso crescimento exige a projeção de crescimento exige de 3, 4% ao ano e infelizmente a gente tem um debate ideológico que é muito acirrado e tem vários postos relevantes dentro do poder público ocupados por quem é contrário a participação do mercado no setor nos diversos setores e a gente sabe que tem uma caminhada muito longa até chegar ao que a gente realmente almeja eu queria agradecer pelas palavras e vou passar agora aos deputados que eventualmente tem alguma dúvida algum questionamento a fazer a vossa senhoria então inicialmente passo a palavra ao deputado Guilherme da Cunha muito obrigado seu presidente boa tarde boa tarde também ao senhor Fernando a quem eu mais uma vez peço desculpas pela interrupção na sua fala e agradeço imensamente pela apresentação aqui trazida as explicações com que nos brindou foram excelentes e certamente nos ajudam a entender melhor como funciona esse setor setor esse que está na nossa pauta presente para discutirmos aqui de privatizações com a CEMIG no horizonte e gostaria doutor Fernando de perguntar duas coisas com as quais eu creio a gente possa aprimorar o próprio debate aqui na assembleia no que toca a nossa companhia energética a primeira é qual é o volume de investimentos estimado para garantir a energia para um crescimento sustentável do Brasil nos próximos anos o senhor falou que a gente não teria condição de fazer esse investimento diretamente pela União certamente o estado de Minas Gerais também não já que a gente deve 140 bilhões de reais para a própria União então qual seria esse volume de investimentos estimado para garantir um fornecimento seguro de energia para o Brasil crescer sem risco de apagão posso falar deputado claro com a palavra pode responder diretamente é ping pong ping pong tá tudo bem obrigado deputado isso aqui eu realmente eu teria que analisar melhor para pensar em termos de Brasil mas hoje o investimento da Eletrobras está da ordem de 4, 5 bilhões ano tá então no caso que eu estou envolvido diretamente nesse momento que é a Eletrobras eu estou em torno de 4, 5 bilhões de investimento ano eu precisaria triplicar esses investimentos eu teria que fazer três vezes o que eu faço hoje então se eu se eu pudesse fazer como uma analogia é claro que linear né e muito imediata eu acredito que a gente tem que aumentar essa capacidade de investimento no Brasil pelo menos duplicar essa capacidade de investimento no Brasil então é um investimento muito relevante e necessário e eu digo porque que pra eu crescer eu vou ter agropecuária forte eu vou ter mineração forte eu vou ter comércio forte eu vou ter siderurgia forte eu vou precisar de que essencialmente não só mas essencialmente eu preciso de eletricidade e a outra coisa que a gente tem que pôr na mesa deputado que nós temos uma base hidrelétrica muito importante no Brasil como eu disse eu não questiono essa base no entanto até por alguns sucessos eu estou tendo problema com essa água tirando a questão da mudança climática que aí é uma coisa mais complicada eu não teria conhecimento da área ambiental o suficiente para falar sobre isso mas hoje aquela água aqui para os reservatórios hoje eu uso ela eu a uso para irrigação eu uso o nosso sistema de água esgotos saneamento melhorou graças a Deus é outra infraestrutura fundamental para a população é a saúde isso aí traz saúde para a nossa população e também eu tenho aumentado por exemplo o lazer que também demanda água então hoje eu tenho múltiplos usos da água por isso que eu me pergunto se os nossos reservatórios conseguirão de uma maneira permanente voltar ao que era em tempos anteriores por isso isso demanda que a gente tenha uma um aumento do investimento e uma diversificação do setor elétrico mineiro e nacional como um todo então eu acho muito relevante então categoricamente que eu posso responder com menor margem de erro para o senhor que a Eletrobras teria que triplicar seus investimentos perfeitamente muito obrigado até compartilhando com o senhor a gente teve oportunidade de discutir nessa comissão as desistilizações privatizações e investimentos no setor de saneamento na semana passada foi uma discussão que mostrou todo o potencial de atração de investimentos de mercados mais livres com a multiplicação por quase 10 no volume de investimentos em saneamento após a edição do novo marco legal do setor e aí justamente comparando com o saneamento senhor Fernando queria fazer um outro questionamento que é o seguinte a lei final aprovada pela câmara ela ficou satisfatória na avaliação da Eletrobras mesmo com as modificações feitas pelo relator ao mar nascimento a época do DEM na câmara ou algo que a gente deva ficar atento aqui em Minas e evitar nas nossas próprias discussões sobre privatizações para não repetirmos eventuais erros ou insucessos que tenham havido na discussão na câmara aprendendo com essa experiência ou seja comparando-se o texto inicial proposto pelo governo federal texto original que inclusive foi fortemente apoiado pelo meu partido que é o novo com o texto final aprovado pela câmara há alguns pontos que merecem a nossa atenção e cuidado quando tivermos nossa própria discussão sobre desestatizações e privatizações no setor elétrico aqui em Minas Gerais deputado falando particularmente da Eletrobras eu não estou dizendo da lei a lei modificou bastante coisa mas falando particularmente da Eletrobras no que tange ao processo de desestatização da Eletrobras a privatização capitalização como queira não teve grandes alterações não em grande medida o que estava sendo proposto continuou então para capitalização da Eletrobras em si não teve grande modificação houve sim algumas mudanças importantes no marco regulatório do setor elétrico e aí com certeza o Ministério das Minas e Energia seria mais apto a falar sobre essas mudanças e o que eu indicaria é sempre sempre eu não diria para o setor elétrico não como está fazendo uma comissão hoje extraordinária da privatização quando eu pensar num marco regulatório eu acho que é relevante ter uma comissão especial uma comissão extraordinária uma profunda discussão não uma indefinida discussão ela tem que ser profunda mas no dado tempo também porque a sociedade hoje nós temos que fazer as entregas necessárias para a sociedade da discussão desse marco regulatório e tentar separar aquele processo de privatização do processo de regulação setorial se isso for possível seria uma indicação que eu daria seria preferível caso possível perfeitamente lhe agradeço pela sugestão é algo que levaremos em conta na discussão aqui em Minas Gerais certamente infelizmente eu acredito que essa discussão só vai ocorrer de fato no próximo na próxima da legislatura mas agradeço pela sugestão e certamente é algo que levaremos adiante das nossas considerações obrigado 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 deputado guilherme da cunha consulto deputado bruno engler se deseja fazer algum questionamento deixe-se tirar alguma dúvida com o nosso convidado não senhor presidente nesse momento não obrigado um abraço obrigado deputado bruno engler senhor senhor Fernando antônio eu tenho alguns questionamentos e uma questão aqui enviada por um telespectador da tv assembleia mas primeiro vamos a minha primeira questão muito se fala no brasil minha imprensa já divulgou em diversas oportunidades que as estatais em governos anteriores ou em períodos anteriores sempre foram deficitárias e que de 2019 até a presente data as estatais de uma maneira geral praticamente quase todas começaram a ser superavitárias então eu pergunto ao senhor é o caso da eletrobras era deficitária no período anterior e hoje é superavitária e de quanto seria esse superávit de quanto seria vamos dizer assim em palavras mais colocadas esse lucro da eletrobras se isso efetivamente ocorreu presidente de fato a gente teve um momento não vou dizer todas eu não é uma é complexo generalizar dizer que todas estavam tendo prejuízo todas estavam tendo lucro é fato que o brasil em nossas empresas estatais passou por um momento relevante que desembocou na isso aí é muito relevante presidente se me permite eu enfocaria este caso e eu traria isso como uma pauta para a assembleia legislativa de minas gerais e eu participei desse processo na época pelo ministério do planejamento em 2016 em relação a chamada lei das estatais a lei 13303 estatuto jurídico das estatais ou lei de responsabilidade das estatais que todas as estatais seja federal seja estadual seja do distrito federal seja municipal elas têm que seguir né e e o órgão do governo aí no governo de estado responsável pelas estatais mineiras tem que seguir essa lei também é fato que essa lei foi aprovada em 2016 e com aquilo a gente conseguiu melhorar bastante a governança corporativa das estatais a começar pelas federais isso também é natural né o primeiro processo acontecer na união e depois acontecer nos estados eu tive chance de pelo ministério do planejamento conversar com responsáveis estatais de vários estados daqui do distrito federal de minas gerais de são paulo de goiás que foi uma conversa assim muito bacana e eu acho que os governos estaduais devem aproximar do governo federal para ter um pouco dessa experiência que foi feita no governo federal da governança das estatais para ajudar na parceria na consultoria não é algo de impositivo mas naquele sentido de crescer mutuamente então essa experiência federal foi bastante relevante então eu acredito que a lei das estatais aprovada em junho de 2016 deu os instrumentos necessários ou deu a base legal necessária aquilo que estava na minha fala inicial que eu tenho posso ter minha visão de administrador público de economista mas o que conforma minha atuação é é a base legal eu posso até pensar que é algo que seja melhor mas se ele não estiver dentro da base legal infelizmente não vai poder ser utilizado então na hora que a gente teve o estatuto jurídico das estatais nós modificamos o processo de indicação de dirigentes conselheiros a responsabilidade desses dirigentes desses conselheiros a exigibilidade que com isso pôde-se fazer alguma espécie de ajuste nas estatais e eu diria que a partir de 16 17 elas começaram a ter um resultado um pouco mais robusto e passaram a ter não todas algumas delas um resultado positivo então seria eu acho que um marco definidor seria a lei das estatais a lei 13303 13303 lei de responsabilidade das estatais obrigado mais uma questão a matriz energética brasileira é diversificada de geração de energia elétrica também você tem a geração hidrelétrica eólica solar termoelétricas e nuclear essa é a minha questão principalmente na Europa é há uma tendência já há algum tempo de que a produção de energia até por a questão de necessidade e de não ter condições de produzir talvez de outra forma a energia nuclear já contribui vai contribuir a energia elétrica produzida pelas usinas nucleares deixo bem claro que é uma energia limpa já contribui com a grande parte da energia elétrica produzida lá naquele solo aqui no Brasil o senhor teria informações de como anda esse processo de ampliação da capacidade de geração de energia elétrica através de usinas nucleares sim presidente novamente tem hora que institucionalmente eu tenho temor de entrar na seara de outro órgão e falar o que eu não deveria porque eu não tenho essa atribuição que seria para o planejamento setorial seria uma fala do Ministério das Mínias e Energia a questão que a energia nuclear eu posso falar do ponto de vista legal também que constitucionalmente é o monopólio da União então a prestação de serviço de energia nuclear dada a legislação atual e como está dentro da construção brasileira só a União pode atuar e nesse caso quem atuava em nome da União atuava não atua a capitalização não foi feita ainda é a Eletrobras que nós temos as usinas já atuando de Angra 1 e Angra 2 e dentro do processo de capitalização da Eletrobras porque para a Eletrobras se tornar privada a Angra enfim a eletronuclear Angra 1 Angra 2 Angra 3 não pode permanecer debaixo da Eletrobras porque aí feriria o princípio constitucional que está ser monopólio da União e aí dentre as etapas do processo de capitalização da Eletrobras eu tenho que fazer uma saída da eletronuclear da Eletrobras e ela vai ser vinculada a uma nova empresa que foi criada a Indipar que é uma empresa que vai ficar vinculada ao Ministério das Minas e Energia e particularmente ela vai ser responsável pela eletronuclear e pela Itaipu que também não poderia ir no processo de privatização porque se trata de uma empresa binacional controlada pelo governo brasileiro e pelo governo paraguaio regida por um tratado internacional então é uma outra história também então essas duas empresas serão vinculadas a essa empresa essa nova empresa da Minas e Energia é a Indipar e em termos de processo sendo mais direto do que o senhor me perguntou a ideia que essa capitalização com a União se tornando parceira da Eletrobras na eletronuclear que a gente consiga concluir o projeto de Angra 3 então é continuidade de Angra 1 Angra 2 e concluir o projeto de Angra 3 os demais projetos o que eu sei é também o que eu vi pela imprensa que tem uma intenção sim do Ministério das Minas e Energia algo para mais longo prazo em trabalhar nessa energia e isso casa um pouco com aquilo que eu falei no início historicamente a nossa matriz é hídrica mas dado que a água está sendo usada para várias atividades e não é ruim eu estou falando água para saneamento básico para atendimento das casas com água água tratada isso é muito bom muito relevante para a saúde da nossa população então eu vou ter que diversificar ainda mais a nossa matriz como o senhor propriamente diz mas eu tenho que aprofundar em outras fontes energéticas e eu aí é uma visão particular do Fernando eu não estou falando isso em nome da Eletrobras eu acho que vale sim um entendimento uma avaliação da energia nuclear que é que pese que energia nuclear todo mundo tem temor de que aconteça algo aí pode ser algo sério porque todo mundo lembra de Tchernobyl Fukushima mas em termos do dia a dia ela produz uma energia mais limpa que várias outras formas de matriz energética então é essa ponderação que eu faço eu minimamente avaliaria essa possibilidade dada as demandas de energia que o país vai ter num futuro aí nos 10 20 anos à frente só mais um esclarecimento em relação a esse tema Fernando o para ficar claro para o pessoal da TV Assembleia que está nos acompanhando hoje juridicamente é permitido capital privado na geração na geração de energia elétrica através de usinas nucleares não aí mas o que acontece mas como é que a Eletrobras está porque a Eletrobras hoje ela é uma empresa controlada pela União na hora que ela deixar de ser controlada pela União como com a capitalização o processo de enfim processo de privatização ela não poderia mais controlar a subsidiária eletronuclear que detém Angra 1 Angra 2 e o projeto de Angra 3 por isso que nesse processo você tira a eletronuclear enquanto controladora da Eletrobras e passa a ser controlada por uma outra empresa do Ministério das Minas e Energia a empresa privada pode ter uma participação minoritária que vai ser o caso junto com um controlador estatal do caso da União mas uma privada tem uma maioria de capital numa usina nuclear hoje pelos nossos preceitos constitucionais eu posso depois o pessoal me mandar um e-mail que eu mando aqui eu dou uma olhada aqui onde que é os artigos da Constituição que fala tranquilamente eu passo para eles e não pode não mas a participação minoritária é possível? Pode é possível a controladora tem que ser da União tem que ser a União entendi 51 União esquece preferencial vamos pensar só em ação ordinária ok 51% tem que ser de uma empresa da União da União os outros 49% poderia então o investidor privado pode também participar na geração desse tipo de energia entendi pode como minoritário sim como minoritário ok e aí vai a sequência da a próxima pergunta é sobre o valor de outorga da da Eletrobras sim são 67 bilhões 130 bilhões é esclareça aqui se esse é o valor realmente precificado se o mercado diz que é isso e se já estão fora é as duas usinas ao complexo angra né com duas funcionando e uma por terminar é presidente quando foi feito foram feitos os estudos pelo governo federal coordenado pelo BNDES que o BNDES hoje é do Programa Nacional de Desestatização essa discussão entre o BNDES e o Ministério das Minas de Energia chegou ao valor de 23.2 bilhões de reais de outorga o relator no TCU que ministro Cedras que foi seguido pela maioria do dos membros do plenário né teve uma divergência como o senhor disse pelo do ministro Vital é apontou que não seria 23 vamos arredondar para 23 mas em torno de 25 então digamos assim que do que foi produzido no Ministério das Minas e Energia o que foi aprovado no plenário do Tribunal de Contas da União foi majorado em 10% que num processo de privatização ou de desestatização essa mudança é perfeitamente normal faz parte sim das análises e como eu disse já participei de outros processos com o TCU e esses Tribunal de Contas da União e esses ajustes são completamente naturais entrou em muita discussão aquela questão da potência né precificação da potência mas olha o ponto que eu digo é a potência ainda não é efetivamente usada na maioria dos contratos brasileiros então eu não consigo precificar exante algo que não está no marco regulatório poderá até vir a estar no marco regulatório daqui a 5, 10, 15 anos mas hoje não está então eu teria uma dificuldade imensa de valorar esses contratos de outorga com base numa previsão que o marco regulatório setorial vai se alterar porque aí vamos nos colocar no outro lado da mesa eu vou me jogar como investidor eu vou comprar uma empresa na qual foi valorada com uma mudança regulatória daqui que pode não é vai pode acontecer daqui a 10 anos o risco é muito grande para mim então eu não pagaria eu não pagaria então o que eu acredito é que quando houver mudança do marco regulatório aí tem que ser feitas as devidas tratativas para análise mas quando eu fizer uma mudança desse tipo e se eu fizer uma mudança desse tipo não é o contrato da Eletrobras é o contrato de toda qualquer concessionária de energia esse é o ponto se eu tiver uma mudança desse nível que demande uma mudança contratual não é o contrato das usinas que ficarão sob a Eletrobras é toda qualquer usina que vai ter que ter seu marco regulatório alterado então é uma própria conformação do marco regulatório setorial então eu não poderia precificar isso exante não estou dizendo que não possa acontecer mas com certeza não acontece agora nos próximos anos é uma coisa para pelo menos médio prazo obrigado para encerrar nós temos aqui uma questão que nos foi enviada por um telespectador da TV Assembleia o Rafael vai ser a última pergunta ao senhor boa tarde qual o impacto direto no bolso dos consumidores a curto médio e longo prazo tarifas e taxas adicionais serão iguais ou semelhantes o que muda na prática qual a diferença entre um modelo e outro naturalmente ele está já se referindo ao fato de quando acontecer a privatização é a última pergunta para o senhor não perfeitamente a pergunta é extremamente injusta porque você está saindo do sistema de cotas para o sistema de produtor independente basicamente você está saindo da cota e o preço livre na minha opinião o fundamental é o seguinte o sistema de cotas ele tem baixa capacidade de atrair investimentos e aí você acaba estrangulando a oferta de energia na hora que você liberaliza o mercado você atrai mais investimentos essa atração de investimentos vai gerar capacidade produtiva e vai aumentar a oferta de energia de forma que a energia como um todo o preço da energia média possa cair então a média e longo prazo eu não tenho dúvida que isso é essencial não é presidente o senhor lembra quando eu falei aquela questão de bancar um crescimento de 3, 4, 5% ao ano que é essencial a média e longo prazo para bancar esse crescimento econômico é fundamental sem energia eu não vou crescer é só imaginar uma siderúrgica sem energia uma metalúrgica sem energia a nossa agropecuária sem energia o nosso comércio mais ainda nossos shoppings imagina nossos shoppings sem energia então eu preciso dessa energia e à medida que esse marco regulatório venha atrair investimentos a capacidade produtiva aumenta a oferta de energia aumenta e o preço poderá a médio e longo prazo ser reduzido eu acho que é o que é relevante porque o impacto a médio e longo prazo vai ser positivo para o consumidor e vai dar a segurança no abastecimento que nos é necessário senhor Fernando Antônio Ribeiro Soares muito obrigado pela sua participação e eu sempre falo aqui em algumas oportunidades já citei esse exemplo de que no início da década de 1990 com a privatização das teles um determinado partido que era contrário às privatizações cunhou uma frase slogan que era a seguinte agora o pobre não vai ter telefone na verdade o pobre já não tinha telefone como é a dois mil dólares um plano de expansão não tinha e hoje passados mais de décadas provou-se que a privatização da telefonia no Brasil foi trouxe benefícios enormes para a expansão de todas as redes e eu acredito também que com a privatização do sistema elétrico de geração transmissão e tudo que puder ser privatizado nós teremos tarifas mais adequadas teremos serviços melhores não vai faltar energia porque teremos investidores com capacidade de investimento bom dito isto eu indago aos deputados presentes se desejam fazer uso da palavra para as considerações finais deputado Guilherme da Cunha senhor presidente só lhe agradecer pela iniciativa da reunião feita a partir de requerimento de vossa excelência e agradecer também ao nosso convidado pelos esclarecimentos prestados e pelo tempo dedicado a esta comissão e a ajudar os debates em Minas Gerais que viemos a saber seu estado natal então eu fico bastante satisfeito também e quero lhe agradecer pela confiança em mim depositada pela nomeação como relator aqui dos trabalhos da comissão no trabalho em parceria também com o deputado Bruno Engler e espero estar ao alcance da confiança e da responsabilidade fazendo um sumário dos trabalhos dessa comissão que tem tanto se dedicado tanto trabalhado está dando gosto ser parte dela tanto que ela tem trabalhado e fomentado os debates sobre privatização em Minas Gerais muito obrigado obrigado deputado Guilherme da Cunha consulto o deputado Bruno Engler que nos acompanha participa remotamente se quer fazer uso da palavra para considerações finais não senhor presidente obrigado obrigado deputado Bruno Engler consulto nosso convidado senhor Fernando Antônio Ribeiro Soares assessor do presidente da Eletrobras se deseja usar a palavra para as considerações finais rapidamente presidente em nome do meu presidente do presidente da Eletrobras Rodrigo Limpe eu agradeço imensamente o convite eu diria que nós servidores públicos temos que estar sempre à disposição do povo e o povo onde que está o povo a representação do povo está no parlamento como eu já fiz algumas vezes aqui no congresso nacional falar para os deputados senadores aqui no congresso nacional estou falando hoje para a Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais é a primeira vez que eu me dirijo oficialmente para uma Assembleia e me traz muito orgulho fazer isso para a Assembleia de Minas Gerais Estado de onde eu me origino nunca esquecerei e sempre estarei presente nas minhas férias muito obrigado pelo convite estou à disposição dos senhores que for preciso para nos procurar na Eletrobras obrigado agradecimentos aqui às Centrais Elétricas Brasileiras SA Eletrobras presidida pelo senhor Rodrigo Limpe que aqui nos enviou o seu representante e assessor da presidência Fernando Antônio Ribeiro Soares mineiro fez questão de exaltar essa condição aqui o que nos deixa muito felizes e nós o agradecemos pela palestra que foi ministrada pelos conhecimentos que essa comissão adquiriu que serão muito úteis na conclusão dos nossos trabalhos para que no futuro a gente tenha efetivamente todas as informações necessárias para tomar decisões adequadas voltadas à privatização ou não dos ativos mineiros que podem ser privatizados lembrando que não é uma decisão nem minha nem de nenhum membro dessa comissão e nem de nenhum deputado isoladamente se eventualmente vira essa casa como já veio a um projeto de lei que necessita de autorização legislativa para que uma estatal seja privatizada será uma decisão colegiada dos 77 deputados como disse reafirmo a depender de mim eu sou francamente favorável às privatizações de forma geral excepcionalmente pode ser que em algum caso eu não me manifeste favorável mas aí é um casos bem pontuais dito isso e cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e do nosso convidado determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos de hoje tenha uma boa tarde obrigado boa tarde estou à disposição dos senhores e aí a